Muito bom dia a todos, senhora secretária-geral das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, senhor Corregedor de Serviço Exterior, ministro Marco Antônio Nakata, eu cumprimento as senhoras e senhores corregedores, ouvidores, presidentes de comissões de ética, representantes do poder legislativo, que nos honram com a sua presença aqui, agora e ao longo do dia. Cumprimento também as colegas e os colegas do Itamaraty e dou as boas-vindas a todos. Foi com grande interesse que a Fundação Alexandre de Gusmão recebeu e prontamente aceitou o convite da Corregedoria do Serviço Exterior para co-organizar este seminário. Como órgão vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, a FUNAG compartilha o sentido de prioridade que o Itamaraty confere, conforme já foi enfatizado pelo ministro Mauro Vieira e pela secretária-geral, embaixadora Maria Laura, as medidas de integridade, transparência e prevenção. E discussões como as de hoje são centrais para o desenvolvimento de boas práticas no serviço público, para que nós tenhamos um ambiente profissional saudável e isso naturalmente contribui para que possamos prestar serviços de melhor qualidade aos cidadãos. Então, eu gostaria de parabenizar o ministro Marco Nakata e a sua equipe na Corregedoria do Serviço Exterior pela iniciativa, que é inédita no Itamaraty, e também pela formulação conceitual do evento e pela abrangência dos temas selecionados. Quais são as instâncias de integridade e controle no ministério, a prevenção e denúncia de assédio moral e sexual, prevenção e mediação de conflitos, o exercício da liderança com inteligência emocional e outros aspectos, alguns deles tradicionais e outros bastante inovadores. E, igualmente, eu quero parabenizá-los pela iniciativa concreta, de grande utilidade, que é o lançamento do Guia Prático de Conduta, que foi pensado para prestar uma orientação básica e permitir a consulta rápida por parte de nós, servidores. No que diz respeito à FUNAG, senhora secretária-geral, o cuidado com esses temas já vem de longa data. Exemplo disso é um livro publicado pela Fundação, de autoria da professora Anitta Calmon, da UNB, que é intitulado Ética na Administração Pública Federal. É uma obra que foi publicada originalmente em 2010, mas ainda hoje é referência no serviço público brasileiro, especialmente para o trabalho das comissões de ética, inclusive a comissão de ética da própria FUNAG. Essa nossa comissão, que, aliás, já tinha sido criada antes, em 1994, realiza um trabalho de conscientização permanente, por meio de campanhas, informativos mensais, para orientar a conduta nossa, dos servidores. E a comissão também acompanha, juntamente com a nossa ouvidoria, o plano de integridade da FUNAG. Esse foi criado em 2018. Por tudo isso, como presidente da Fundação, eu considero que a nossa participação neste seminário é uma oportunidade de aprendizado, de atualização sobre conceitos, normativas, práticas. E nós esperamos poder aplicar na nossa atuação diária na FUNAG as ideias que vão surgir aqui desse exercício, com a contribuição tão importante dos outros órgãos que também aceitaram esse convite para compartilhar suas experiências. As apresentações, os debates, eu tenho certeza, serão de grande proveito para que nós estejamos cada vez mais aptos a promover um ambiente de trabalho salutar, para, em última análise, o melhor desempenho das nossas funções. Os debates serão gravados e estarão proximamente disponíveis no canal da FUNAG no YouTube, para beneficiar não apenas os servidores aqui em Brasília, mas também todos os que estão nos postos diplomáticos e consulares no exterior. Então, eu concluo aqui essas minhas palavras de boas-vindas, desejando aos participantes uma jornada muito produtiva e muito obrigada a todos pela atenção. Neste momento, ouviremos as palavras da embaixadora Maria Laura da Rocha, ministra substituta das Relações Exteriores. Bom dia a todos, muito obrigada. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a embaixadora Márcia Loureiro, presidente da FUNAG, por essa importante contribuição que a FUNAG vem dando ao Ministério ao viabilizar e possibilitar e bem organizar todos esses debates, todos esses eventos de grande importância para a política externa e para o nosso trabalho. Senhoras e senhores corrigedores, ouvidores, presidentes de comissões de ética, integrantes do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, colegas do Itamaraty. É com muita satisfação que dou início ao primeiro seminário da Corrigidoria do Serviço Exterior, dedicado a temas de integridade, transparência e condutas preventivas. Este evento marca um importante momento na trajetória das ações de integridade e controle no Itamaraty. Criada em 1996 por decreto presidencial, a nossa COR, como chamamos aqui no Ministério, a Corrigidoria do Serviço Exterior, tem hoje 28 anos e é a mais antiga que a própria Controadoria Geral da União, sob cuja orientação ela hoje opera. Isso lhe confere a honra e também a responsabilidade de ser uma das mais antigas corrigidorias em operação contínua no âmbito do Poder Executivo Federal. Mas o tempo presente exige que nós, servidoras e servidores públicos, trabalhemos incansavelmente pelo contínuo aprimoramento das instituições do país, especialmente no contexto do fortalecimento da nossa democracia. A sociedade brasileira nos demanda maior eficiência e transparência na prestação dos serviços públicos, o que inclui também a melhora das instâncias de integridade e controle. Por essa razão, a Corrigidoria do Serviço Exterior integra o projeto de maturidade correcional da CGU, que busca elevar o patamar de atuação dos órgãos e entidades correcionais, ampliando seu poder decisório, suas competências e suas responsabilidades. As atividades de conscientização e prevenção constituem parte fundamental dessa nova abordagem sobre os temas correcionais. Nesse contexto, foi elaborado, como disse a presidente da FUNAG, o guia prático de conduta dos servidores do Ministério das Relações Exteriores, que hoje lançamos com muita alegria. Para a sua elaboração, além do apoio técnico de diversas unidades do Itamaraty, a Cor contou com a colaboração inestimável da CGU, da Corregedoria do MCTI, da Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras e do CIN de Itamaraty, que responderam ao convite para comentar e contribuir com seus aportes ao texto. Em seu discurso, por ocasião de minha posse como secretária-geral, o ministro de Estado, Mauro Vieira, enfatizou a importância do aperfeiçoamento da cultura organizacional em nosso ministério, com a modernização de processos de gestão, o apoio à saúde e à segurança dos servidores e das servidoras, e à garantia de independência no tratamento disciplinar por meio da Corregedoria do Serviço Exterior. Nessa mesma linha, ao assumir as responsabilidades que hoje me incumbem, assegurei meu compromisso prioritário com a gestão dos recursos humanos deste ministério, promovendo um ambiente de trabalho saudável, livre de qualquer tipo de assédio e preconceito. O Guia de Conduta dos Servidores do MRE pretende ser um importante passo nessa direção, proporcionando uma fonte de referência e consulta rápida, em linguagem direta, com orientações básicas sobre direitos e deveres do ponto de vista correcional para todos, que desempenham suas atividades no Ministério das Relações Exteriores. É a Constituição Federal que demanda de nós, servidores e servidoras públicos, o compromisso com a eficiência, a legalidade e a moralidade. Não há mais espaço numa democracia como a do Brasil para práticas no ambiente de trabalho que não se pautem pelo mais estrito republicanismo. Casos de assédio, por exemplo, não só interferem profundamente na vida profissional e na saúde dos envolvidos, mas afetam a coletividade como um todo, ao prejudicar a prestação eficiente do serviço que nos incumbiu o povo brasileiro. Não é aceitável que uma repartição deste ministério se veja paralisada pela ocorrência de assédio, desperdiçando os valiosos recursos que, com muito esforço, a sociedade brasileira dedicou, via orçamento federal, à nobre missão de condução das relações exteriores. A esse respeito, recordo o posicionamento do Tribunal de Contas da União sobre a relação direta entre casos de assédio e perdas financeiras para o Estado. O assédio reduz a produtividade, aumenta absenteísmo por adoecimento, faz crescer o número de processos judiciais e eleva os gastos com indenizações. Evidenciando a relevância e atualidade do tema na administração pública, o TCU lançou, no ano passado, um detalhado relatório sobre sistemas de prevenção e combate ao assédio moral e sexual. E há apenas uma semana, no Dia Internacional da Mulher, a CGU lançou o seu Guia Lilás, com orientações para detectar, denunciar e responsabilizar casos de assédio no governo federal. E essa é outra leitura imprescindível para todas as servidoras e servidores públicos. O assédio moral ou sexual, tal como a discriminação por raça, gênero, orientação sexual, etc., adoece não só a vítima e demais envolvidos, como também a própria instituição, e por isso não pode ser tolerado. Ao longo deste seminário, teremos a oportunidade de debater estas e outras infrações, algumas das quais com implicações também nas esferas civil e penal, bem como a conduta esperada dos servidores para combatê-las. Senhoras e senhores, o lançamento do Guia de Conduta dos Servidores do Itamaraty faz-se acompanhar também de outras importantes iniciativas na esfera correcional, voltadas principalmente à prevenção e resolução de conflitos. Uma instituição se fortalece não apenas se consegue identificar, neutralizar e sancionar eventuais desvios na forma da lei, mas, antes de tudo, se consegue evitar a ocorrência de eventos que perturbem a normalidade administrativa. Para esse fim, são essenciais as iniciativas de caráter preventivo, a exemplo do núcleo de mediação que ora se encontra em Constituição. Estatísticas da COR mostram que cerca de metade dos procedimentos correcionais acusatórios têm origem em desentendimentos de caráter interpessoal, que escalam em intensidade até incorrerem em infrações à norma que rege o serviço público. Com a possibilidade de mediação técnica, tensiona-se que pequenos conflitos localizados sejam debelados antes que se desenvolvam em ocorrências infracionais. Na mesma linha, a programação de hoje contempla também discussões sobre liderança e inteligência emocional, características de fundamental importância para uma instituição que busca modernizar seus processos de gestão. Um ambiente de trabalho em que todos, chefias e subordinados, consigam exercer suas funções de modo fluido, com comunicação eficiente e livre de conflitos, será cada vez mais capaz de entregar os resultados demandados por uma sociedade crescentemente e justificadamente criteriosa e consciente de seus direitos. Antes de encerrar, registro aqui o meu agradecimento especial ao corregidor Marco Antônio Nakata, que praticamente encerra com este evento o seu período na chefia da Cor. E como é próprio do exercício diplomático na Secretaria de Estado, já na semana que vem assumirá suas novas funções como diretor do Instituto Guimarães Rosa, órgão encarregado de promover a imagem e a cultura brasileira no exterior. Aproveito também para dar as boas-vindas ao novo corregidor, o diplomata Rui Antônio de Vasconcelos, cuja indicação já foi aprovada pela CGU. Tenho certeza de que ele dará continuidade aos esforços de fortalecimento da prevenção, controle e correção na esfera disciplinar. Finalmente, desejo a todas e a todos uma produtiva jornada neste primeiro seminário da Corregedoria do Serviço Exterior, iniciativa inédita no Itamaraty, que sinaliza de forma inequívoca o compromisso da atual gestão com os valores essenciais da integridade e transparência no serviço público. Muito obrigada e um bom dia para todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado.